Graças a Deus! Olha esta oração do salmista que nos ensina muito a pedir a Deus. Ele vem na sua humildade e ele pede dizendo, Faz-me justiça, ó Deus, e planteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e invejoso. Ó Senhor, nos livra dos homens invejosos. Nos livra dos homens fraudulentos, Pai. Nos dê essa força, Senhor. No Teu nome, Pai, nós oramos. Nós cremos, Senhor, no livramento, em nome de Jesus. Que vive e reina para sempre. Nos dá sempre o livramento. Graças a Deus! Bendito seja Deus! Amém!